Música Marinho, cantor incendiário, ataca, queima, roupa, canção Há sempre um tempo, um batimento, um clima que a introduz Que nem abelha roda a flor, que nem dá voltas ao redor Da lâmpada, ao redor da lâmpada, o bicho da luz Mara, mara, nem pode a meia-noite abrir o sol a pino de supetão Nas noites em câmera lenta, eu espero pro meu bem Lávia, flor do bem-me-quer, lávia que adoça a boca de mulher Dom de mulher que os homens têm Palavras de virar a cabeça, meu amado, vai usar Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios pra enfim me roubar Coisas que dele já são Mas nenhuma mulher em chamas cede um beijo assim de antemão Há sempre um tempo, um batimento, um clima que a seduz E se nada mais se diz, os olhos se reviram para trás E os lábios fazem choos Palavras de virar a cabeça, meu amado, vai usar Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios pra enfim me roubar Coisas que dele já são Mas nenhuma mulher em chamas cede um beijo assim de antemão Há sempre um tempo, um batimento, um clima que a seduz E eis que nada mais se diz, os olhos se reviram para trás E os lábios fazem E os lábios fazem choos